Primeiro café pós-desconfinamento, e é o primeiro de 2021, mesmo em frente à câmara. Mas as planadas estão vazias, e são agora 11h20, mas não penses nisso. Mas é bom, segundo a vocês, que eu vou dar o treino, uma pequena orazinha agora que eu estou. Estou, estou bem. Vou fazer o café dentro, para dar aqui o jogo. Eles estão na nova energia, e já marquei, por exemplo, a segunda-feira, venda, gelatinhos, ou lixo para o lado, para aliviar este cabinho, que é possível. Eu estiquei, mas eu já estou aqui, estou a ver engraçadas. É isso mesmo, eu vou passar a oportunidade de achar. Então, a nova energia é 33 e 20. Tenho 20 e tal grau, e eu fico que assim. Eu tenho que comprar a pedra do BRC, mas não vou passar. A culpa é toda a nova, e eu dei... Ela... Nós, o que vocês vão para nós? E eu vou passar, vou passar, para tirar os paus do ano. Ok, então, estou... O que é isso? Uau... Estou bom, amor Estou bom Opa, eu não quero um, só quero um silêncio. Opa, eu não quero. Aqui um eyeliner da L'Oreal, que é o Flash Cat High, que tem esta tampa aqui, que ajuda aqui a definir o eyeliner, só que isto é um filtro, eu não sei se consigo fazer isto. E agora? E tenho 5 minutos para fazer isto no carro, pois é, aqui no vídeo. Mas para todo mundo, como ficou lindo, foi tão rápido e ficou lindo. Agora vou fazer o mesmo com este, vamos ver se vai correr bem, bora lá. Ficou muito, muito top, agora com a luz vocês estão a ver como ficou. Nada a ver, não é? Ficou top, top e foi tão fácil de fazer, vocês nem sabem. E é filtro, não vai borrar, como eu só usava lápis e borrava por todo lado. Pois para todos. Amores, tudo bem com vocês? Já estou a caminho das caldas, o dia está assim, já está no fim do pôr do sol, já fiz o meu eyeliner, ficou giro, 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 a primeira vez não ficou nada mal, porque eu usava lápis e o lápis acabava uma hora ou a outra, já estava apurrado. Desta vez, não, graças a Deus, ficou muito, muito linda, muito linda, graças a Deus. Costou 15 euros, mas a tampa resolveu o problema. É isso, meus amores, vejo para todo mundo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui, vocês vão ser aprovados no S9. E aqui, e aqui, também assim, para vocês vão ser aprovados no S9. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Vou colocar aqui Um chique E Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.